Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Antônio Narcival, vice-presidente, Luciano Conceição, regente, Luciano Conceição de Lima, Mó, Ramon da Conceição, coreógrafo, Antônio Narcival, em sudor de linha de frente, Antônio Narcival, em sudores de percussão, Edson da Conceição e Westen Evangelista, tem um total de 85 componentes! Agradecimentos! Primeiramente a Deus, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura de Candeias, a Prefeitura Municipal, ao Prefeito Doutor Pitágoras, ao Diretor da Escola Vasco e não menos importante, ao Grupo de Mães que nos acompanha! O talento, dedicação, compromisso e apoio de todos, trouxeram alegria e energia para todos nós! Aqui, quem manda é o Espírito Santo! Essa é a nossa mensagem de ordem! Com vocês, Banda Marcial Albertina Dias Cuero! Bom, é que em julgamento! Com vocês, Banda Marcial, a Secretaria de Educação, 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 a Secretaria de Edu Amém. 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 Amém.